Música Estava terminando a segunda guerra Bajé é um lugar muito longe de tudo de informação Fronteira com o Uruguai, no sul do Brasil A gente tinha mais contato com o Montevidéu e Buenos Aires E a gente começou a pintar sem ter visto um quadro Era uma coisa inteiramente autodidata e intuitiva Já o Glenn, depois que veio para Brasília Mudou completamente e o Glenn ficou muito colorista Eu acho que dos três o Glenn é mais colorista A guerra ensinou muito para ele, sabe? A guerra ensinou muito, eles comentaram comigo Essa especial autoria dele Toda tela que eu pegava para pintar Eu tinha que colocar lá dentro a tragédia social Há uma importante diferença Tra a pop art da Nord-America Então, Andy Warhol e Rauschenberg A diferença é que, por Glauco O estilo pop art Vinha utilizado como mezzo de denuncia Política e social No primeiro lugar, o Danubio é Uma ininterrupta inquietude criativa Jamais foi herdeiro dele mesmo Danubio poderia dizer com o Picasso Qual a melhor fase da sua pintura? A próxima Eu acho importante que eles conheçam o passado Para ter uma ideia Porque esse passado representa o futuro Danda que é bom, desaparece Roda, 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 carreta Roda lá pro fim do mundo Roda, 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 carreta